Fala meus brothers, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal KFootball. Seja muito bem-vindo! Se você não é inscrito, já começou a assistir esse vídeo, claro que vai ser muito top, até porque eu comecei agora, eu já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo. Beleza? Show? Se ligou? Então foca! Sem mais delongas, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou passar a tabela atualizada do Campeonato Mineiro pela primeira rodada, beleza? Em primeiro lugar, Cruzeiro com 3 pontinhos em um jogo. Em segundo, Tom Benz com 3 pontinhos em um jogo. Em terceiro, Caldense com 3 pontinhos em um jogo. Em quarto, Atlético Clube com 3 pontinhos também em um jogo. Em quinto, Atlético Mineiro com 1 pontinho em um jogo. Em sexto, Patrocinense com 1 pontinho em um jogo. Em sétimo, Democrata com 1 pontinho em um jogo. Em oitavo, Vila Nova com 1 pontinho em um jogo. Em nono, Pouso Alegre com 0 pontinho em um jogo. Em décimo, América Mineiro com também 0 pontinho em um jogo. Em décimo primeiro, aqui na zona de rebaixamento, Uberlândia com 0 pontinho em um jogo. E em décimo segundo, com também 0 pontinho em um jogo, o RT, beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!